Olha só, eu estou aqui na zona rural de Esperantina, Piauí, para gravar aqui um bode que toma café. Eu já vi algumas reportagens sobre bode, mas o que toma cachaça, lá em Pernambuco. E aqui em nossa região tem um bode que ele é bem inteligente. Ele dá a pata e toma café. E eu convido você para ver esse bode tomando café e avisar, hein, ele é viciado por café. Vamos lá, bem. Tchau, tchau. Olha só, vou conversar aqui com a dona Rosa, Rosa Claresta, que é a dona do bode. Eu queria que você explicasse melhor como é que foi essa história do bode. Ah, o menino andando no mato, achou ele perdido no mato, com fome. Aí trouxe, aí eu comecei a dar comida para ele. E aí, quando eu saía de casa, para a rua, eu tinha que levar ele nas pernas, mas eu... Levar para a cidade? Para a cidade. Passear na cidade. É, ele ia e voltava comigo. E hoje ele é um bode que está grande e aí nunca me deu trabalho, nem atenta muito dentro de casa, nem nada. Ele é um bode bom para a gente criar. É como se fosse o seu filho esse bode. É, ai, é. Amo o meu bode. E essa ideia de tomar café, como é que ele aprendeu? Ah, é porque ele ia e tomar e aí ele belejaria em ter que tomar café e ia botar. Aí ele faz mais o que, além de tomar café? Não, ele só faz a perreada aqui, a colacha, uma roda na posta, ele vai e derrama as coisas. Tem cuidado. Sim, procurando café? Ah, vai. Procurando. Procurando coisa para comer, tudo o que tiver. Agora é a hora de tomar. Não estava combinado, mas ele chegou aqui para tomar o café. Pois, ele já é a segunda fila. Ele chegou para tomar o café. Aí já é a segunda fila. Olha aí. Olha só, o bode cafezeiro. É, menino. Eita. Aí fica famoso esse bode aqui. O bode toma café. E aí, bode, tudo bem? Ele dá aqui um cheiro, bebito. Aí você botou o nome dele não, né? Não, só bebito mesmo. Ei, bebito, vem cá. Ele dá um cheiro, dá um cheiro. Aí avisar também que ele beija, ele dá um cheiro na dona Rosa que criou ele. Então aqui agora ele dá. Vem, cheiro aqui para a mãe, vem, bebito. Peço você que ele não é acostumado. É, ele está um pouco assim porque ele não me conhece, é a primeira vez que eu estava vivendo. Ele está achando um cheiro muito bonito, mas deve ser bom porque você estava fazendo um vídeo aí beijando a mãe dele. Ele, bebito, vem cá. Ai, mas ele está todo estranho. Não sei nada. Cheira a mamãe. Não, não. Cheira a rapaz. Tá, tá todo estranho hoje. Olha, olha, que é que é que é que é. Bota o dedo lá para ela. Bota o dono Raul aí. Fala com ele, você vai dar mais café. Bebito, assim ele vai se estressar. Então, ficar com ele. Ai, meu Deus do céu. Olha, olha, olha. Está quente mais. Está quente. Marroquente. Mais um. Mais um. Deixa ele ficar feliz. Já está mais. Agora, vamos dar uma cachaça. Cachaça, acho que não vai, não. Não é, minha filha? Não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Tá tão chiquinha. Tá tão chiquinha. Obrigado.